Meus irmãos, nós convidamos para essa celebração o pastor Chir Leito. Amanhã eu prometo que eu apresento ele melhor. Mas só para dizer para os irmãos, o pastor Chir Leito foi meu professor de Antigo Testamento, foi meu reitor, foi meu vizinho, e graças a Deus a gente permanece amigos até hoje. Ele é formado em psicologia, é psicólogo clínico, por isso ele é autor desse livro aqui, Freud e a Religião, a influência da religião na produção literária de Freud. Ele tem mestrado em Direito, por isso ele escreveu esse livro aqui também, Direito Público, Subjetividade e Sofrimento. Ele tem mestrado em Teologia, por isso também escreveu Um Olhar Além do Altar, a profecia de Amós sobre o culto. Bem, nenhum desses está havendo, ele me trouxe de presente, então é só para os irmãos saberem e olharem e desejarem. Mas é uma honra muito grande ter o pastor Chir Leito aqui conosco e eu passo a palavra a ele para trazer o recado de Deus. Obrigado. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com esta igreja. E quando eu digo esta igreja, porque eu me sinto parte, toda e qualquer igreja onde eu prego, eu me sinto parte da igreja, então eu digo esta. E deixa eu fazer um destaque aqui. Eu quero parabenizar o pastor Gilvan. Eu gostei demais da profissão de fé. Porque eu sou daquele tempo em que se fazia um vestibular com o candidato. Eu respondi 16 perguntas para ser, então, aceito por batismo. Não era fácil, não. E eu simplifiquei isso no meu ministério. Eu fazia uma ou duas perguntas só. Pum! Tudo resolvido. Assim deve ser. A condição é crer em Cristo Jesus. Eu estou muito feliz em estar aqui com o pastor Gilvan. Vendo aqui a sua esposa e a irmã Jesus. Uma pessoa fantástica, uma pessoa fabulosa. O casal de filhos também, o Mateus, a Maradi. Pessoas espetaculares. E o pastor Gilvan é uma figura inusitada. É sério. Ele é um diferencial. Com esse camarada tem tempo ruim, não. Gente, o tempo todo no seminário, como aluno, depois como professor, como reitor, sempre assim, sorrindo, dinâmico, focado. Pense num camarada focado. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se a igreja acompanhá-lo, a igreja vai desenvolver muito. Muito. Agora eu quero fazer um pedido para a igreja. Cuide bem da saúde dele. Aqui é claro. A liderança da igreja deve chegar com ele. Pastor, pegue 15 dias, se mande por aí. Vai lá para o Delta do Parnaíba, que é um lugar muito gostoso. Andar por lá. Ele precisa disso. Eu sei das condições físicas dele. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Para ele ir mais longe, ele precisa, aqui e acolá, tirar um tempo. Tirar um tempo mesmo. E ele vai produzir muito aqui, com esta igreja. e esta igreja tem um viés missionário fabuloso. Tem um viés missionário fantástico. Nota 10. E parabéns, pastor Juvan, pela obra que o irmão tem desenvolvido junto a PIB aqui em Teresina. Um grande trabalho para o louvor de Deus. Eu quero, eu não sei na verdade, quanto tempo eu tenho pela frente. Mas eu, eu sei que eu controlo bem o meu tempo. Quanto a isso, fiquem despreocupados. Porque eu ainda terei, ainda depois de hoje, eu terei mais três momentos, como a igreja. e fiquem bem tranquilos, na exposição do tema, da divisa. Eu vou, trabalhar isso com os irmãos, e vou me aprofundar, devagar. Mas olha só, pensando, para ensinar o reino de Deus, a todos os homens, primeiramente, o que eu preciso, eu preciso pensar nisto, para ensinar, o reino de Deus, a todos os homens. E, a divisa diz, a promessa, diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quem o Senhor, nosso Deus, chamar, quem disse isto? Quem disse isto? Foi Pedro. E em Pedro, nós aprendemos, uma grande lição. Porque Pedro, era um pescador, um homem simples, um homem, um tanto rude, Deus foi lá, e pinçou aquele homem, pegou aquele homem, e o que Deus fez, na vida de Pedro, Ele poderá fazer, em qualquer vida, Ele pode pegar, você, que se sente, pequeno, inferiorizado, simples, e fazer de você, uma grande bênção, seja irmão, seja irmã, Ele pegou aquele homem, e fez algo especial, na vida daquele homem, então Ele pode, pegar qualquer pessoa aqui, e fazer algo grandioso, mas, observem só, que Pedro, naquele sermão, Ele revelou, algo, especial, que era, o domínio, do conhecimento, da mensagem, do reino, Ele tinha domínio, então, a medida, em que, ele foi convivendo, com Jesus, aprendendo, as escrituras, do antigo testamento, as escrituras, foram, entrando, em Pedro, e, trazendo mudança, a vida de Pedro, e, transformando, a vida de Pedro, a medida, a medida, em que, a palavra de Deus, entra, na nossa vida, ela traz mudança, no capítulo, 17, verso 17, do evangelho de João, ele diz, que, conhecereis, a verdade, e, diz assim, a tua palavra, é a verdade, e a verdade, vos libertará, e, esta palavra, vai trazer, transformação, vai trazer, mudança, Jesus disse, aos saduceus, errais, não conhecendo, as escrituras, e nem o poder, de Deus, as causas, do erro, religioso, você, que está aqui, hoje a noite, preste bem, atenção nisto, o ser humano, do ponto, de vista, de Deus, ele pode, tomar, caminhos, diversos, por não, conhecer, as escrituras, e, nem o poder, de Deus, conhecer, o poder, de Deus, é uma experiência, empírica, semelhante, aquela, de uma das pessoas, aqui, que foi batizada, hoje, teve, buscar, conhecer, esta igreja, ensina, a palavra de Deus, ensina, a palavra de Deus, ela encontrou, a palavra de Deus, entrou nela, e trouxe, então, a ela, o que ela, estava precisando, o que ela, estava necessitando, aí, nós vamos, para Pedro, os judeus, e, habitantes, em Jerusalém, ficaram, confusos, com, o que aconteceu, no cumprimento, da promessa, deixada, por Jesus, da democratização, do Espírito Santo, de Deus, eles, ficaram, confusos, pensando, esses homens, estão embriagados, esses homens, estão bêbados, cheios, de mosto, e Pedro, então, tomou a palavra, e disse, meus irmãos, cidadãos, esses homens, não estão bêbados, como vós, pensais, é apenas, a terceira hora, do dia, hoje, é que mudou, esse negócio, se encontra, bêbado, a todo e qualquer momento, no nosso contexto, brasileiro, mas lá, não, não era comum, você encontrar, e, então, ali, naquele momento, Pedro, tomando a profecia, de Joel, capítulo 2, começando, com o verso 28, fez uma exposição, extraordinária, espetacular, citando, vários, versos, seguidamente, de Joel, capítulo 2, ele conhecia, a profecia, de Joel, como se não bastasse, ele fez uma ponte, e foi para Davi, falando, que o túmulo, de Davi, estava entre eles, mas que Davi, havia profetizado, acerca de Jesus, e citou, também, um longo, trecho, do Salmo 16, falou, do Salmo 16, ali, ele estava, expondo, as escrituras, ali, ele estava, expondo, o Antigo Testamento, ali, ele estava, falando, das promessas, da vinda, de Jesus Cristo, então, é preciso, conhecermos, Deus, mas, ele não parou, ele foi, no Salmo 110, e citou, também, o Salmo 110, uma riqueza, extraordinária, irmãos, nós, precisamos, conhecer, as escrituras, para, então, ensiná-las, nós, só, seremos, eficientes, no ensino, do reino, de Deus, se nós, conhecermos, a palavra de Deus, se nós, conhecermos, a palavra do Senhor, eu, fico, maravilhado, com o texto, de Esdras, capítulo 7, verso 10, lá, diz o seguinte, porque, Esdras, tinha, inclinado, o seu coração, para, buscar, a palavra, de Deus, isto é, para, conhecer, a palavra, de Deus, a lei, do Senhor, os estatutos, do Senhor, os mandamentos, do Senhor, então, ele, colocou, o seu coração, nisto, em buscar, mas, diz também, para, cumprir, porque, é importante, você, conhecer, a mensagem, do reino, conhecer, as escrituras, mas, vivenciá-la, na prática, será, a sua, vivência, com esta, palavra, que, vai, lhe, autorizar, a, anunciar, esta, mensagem, então, é, preciso, conhecer, sim, a palavra, vivenciar, a palavra, praticar, a palavra, para, então, ensiná-la, você, quer, abençoar, vidas, se, volte, para, a palavra, de Deus, se, volte, para, as escrituras, no meu, primeiro, pastorado, lá, em Castanhal, um dia, fazendo, uma visita, a uma irmã, ela, me olhou, assim, com olhar, de desprezo, e, como quem diz, pastorzinho, novo, cabelinho, todo, preto, bigode, tal, aquele negócio, todo, pastor, eu já li, a Bíblia, doze, como quem diz, eu não preciso, mais nada, eu me basta, eu sou autossuficiente, eu não disse, nada para ela, mas, eu cá, com os meus botões, eu já li, dezoito, é, exatamente, eu li a Bíblia toda, li a Bíblia toda, já por cinquenta vezes, já por cinquenta vezes, haverá alguns momentos aqui, em que os irmãos vão perceber isso, na citação de alguns textos, então nós precisamos conhecer as escrituras, praticar as escrituras, e aí, Esdra diz assim, para ensinar, em Israel, é completa a coisa, tem uma palavrinha muito bonita, que nós gostamos demais, chá, quem é, da área, educacional aqui, da educação, sabe do que eu estou dizendo, a palavra chá, ela forma, um acróstico, você tem, o C, você tem o H, e você tem o A, olha só, para você ensinar, você precisa ter, conhecimento, você precisa dominar, aquele, aquele campo de conhecimento, é importante isto, você precisa ter, habilidade, e habilidade, se desenvolve na prática, você pegando o H, habilidade, aí você desenvolve, habilidade, é praticando, é fazendo, mas, de pouco adiantará, se você tiver conhecimento, tiver habilidade, e faltar com a última coisa, porque a última coisa, vai me dar o seguinte, atitude, eu preciso, ter atitude, eu preciso, conhecer a palavra de Deus, colocá-la em prática, na minha vida, vivenciando a palavra, praticando a palavra, honrando o seu conteúdo, na minha vida, para, para, ensinar, para ter, atitude, com esta palavra, o que fazer, com esta palavra, meus irmãos, este mundo, precisa, urgentemente, de um banho, da graça de Deus, este mundo, precisa, conhecer, de fato, o evangelho, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que traz, mudança, que traz, transformação, que traz, restauração, que traz, renovo, que traz, esperança, que traz, lares, bem estruturados, nós ouvimos, um testemunho aqui, do Manuel, que coisa linda, que coisa maravilhosa, a palavra de Deus, entrou na vida dele, entrou na vida dele, e causou mudança, e você que está aqui, hoje, nesta noite, presta atenção, no que eu vou dizer, deixe a palavra de Deus, entrar no seu coração, entrar na sua vida, e a palavra de Deus, vai mudar a sua vida, a palavra de Deus, trará sentido a sua vida, a palavra de Deus, trará motivação, a sua vida, a palavra de Deus, encherá o seu coração, da graça divina, você será, um instrumento poderoso, nas mãos de Deus, Pedro foi, o homem que pregou, aquele sermão, naquele dia, porque a palavra de Deus, entrou no coração dele, penetrou na vida dele, fazia parte, da vida dele, e Pedro então, prega, aquele sermão maravilhoso, e dizendo, olha, a promessa, pois diz respeito, a vós, vossos filhos, ou seja, ali ele estava dizendo, busque essa promessa, introjete esta promessa, conheça esta promessa, deixe esta promessa, fazer parte da vida de vocês, e aí, eu acho lindo isso, Deus chamando, Deus chamando, a promessa, diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e há quantos o Senhor chamar, o Senhor chama, através de quem hoje? O Senhor chama, através, da igreja, o Senhor chama, através de nós, e de repente, nesta noite, o Senhor está ali, chamando, o Senhor está querendo, que você tenha um encontro, com ele, é porque nós não lemos, o texto todo ali, mas, lá o texto, vai dizer também, que foram batizados, os que receberam, a palavra, e hoje a noite, foram batizados, aqui os que receberam, a palavra, o ser humano, precisa receber, a palavra, porque a palavra, é a mensagem, do reino, é a mensagem, que a igreja, precisa proclamar, é a mensagem, que a igreja, precisa anunciar, esta palavra, ela é, tremendamente poderosa, ela é, fabulosa, quando, eu passei, no vestibular, na Federal, de Rondônia, para fazer psicologia, alguém me chamou, e diz, Schirleiton, você terá, muitos problemas, lá, com um professor, professor de filosofia, eu disse, não tem problema, eu sei lidar com gente, desse jeito, sala de aula, maior tranquilidade, e eu, e eu lá, pelo meio, aí, um dia, ele fez, uma exposição, negando, a existência, do mal, professor, professor de filosofia, tem facilidade, de fazer isso, negou, a existência, do mal, e, a turma, todinha, em silêncio, quando, ele, terminou, a exposição dele, ele, disse, professor, permita-me, uma palavra, ele, disse, pois não, Schirleiton, fica à vontade, aí, eu comecei, né, professor, o senhor, saiu muito bem, na sua exposição, quero parabenizá-lo, mas, com a sua permissão, eu quero considerar o mal, do ponto de vista, moral, e, também, do ponto de vista, cósmico, e, aí, entrei por aí, e, fiz uma exposição, aí, depois, uma daquelas alunas, bem atiradas, passou para ele, e, disse, professor, não concordei, nadinha, com aquilo que o senhor disse, mas, tudinho, com aquilo que o Schirleiton disse, que é uma exposição que a gente faz mesmo, eu aprendi isso na teologia, pois bem, aí, foram inaugurar o laboratório, de medicina, na inauguração do laboratório de medicina, vai o capelão da polícia militar, que me conhecia, aí, chegou lá e disse, entre os acadêmicos, nós temos aqui, o pastor Schirleiton, falei, entregou geral agora, e ele estava lá, quando nós voltamos para a sala de aula, ele disse, é camarada, você é pastor, não é? Falei, sou, sou pastor sim, olha só, era um tempo de, que tinha greve ainda, não é? Aquelas greves, loucas, aí, aproximou do Natal, ele olhou para mim, e disse, turma, é o seguinte, eu quero pedir para o Schirleiton, ler um texto da Bíblia, sobre o Natal de Jesus, e fazer uma oração por nós, era tudo o que eu queria, mandei ele ver, mandei ele ver, no primeiro dia de aula, na volta, porque aí ele deu um recesso, lá e tal, nós tivemos isso, aí lá depois do dia 20 de janeiro, voltamos, mas eu não fui no primeiro dia de aula com ele, e sabe o que ele disse para tu? ele disse, olha, eu saí, viajei, depois da aula aqui, e lá perto, de Giparaná, capotei meu carro, estava eu e meu filho na Dilso, o carro acabou, deu perda total, mas cada capotada que o carro dava, eu só me lembrava das palavras do Schirleiton, da oração do Schirleiton, é desse jeito, irmãos, eu dei 17 bíblias, para professores, isso é um grande diferencial, sou respeitado por eles, um dia um professor, com um doutorado lá, em Havana, foi assim, ele chegou, eu pensei logo, esse bicho está endemoniado, ah, o capiroto está no corpo desse cara, está feio o negócio, está tenso, aí ele, deu um pouco de aula, de repente, ele olha para mim, e diz, Schirleiton, eu fui a mesa, falou, daqui a pouco, eu vou dar uma saídinha ali, e eu gostaria que você saísse, comigo, está bom, aí, deu mais um pouquinho de aula, aí ele saiu, eu fui com ele, ele me olhou assim, e disse, Schirleiton, você é evangélico, não é? Sou assim, professor, ah, sim, eu fui convidado para uma reunião aí, de evangélicos, mas estou numa dúvida tão grande, eu disse, professor, não fique em dúvida não, vai ser uma bênção para a sua vida, aí ele me olhou, vai Schirleiton, falei, vai ser sim uma bênção, aí eu olhei para ele assim, e perguntei para o professor, se eu aceito uma Bíblia das minhas mãos? Eu tinha aula com ele toda quarta-feira, eu consegui um espaço na terça, fui, isso já na outra semana, na livraria, comprei uma Bíblia linda, uma Bíblia bonita, negócio, e eu não gosto de Bíblia floreada não, se você pegar aqui, só tem o texto, é desse jeitinho que eu gosto, aí, Levi abriu para ele, aí no intervalo, ele estava conversando com uma aluna, eu cheguei com ele e disse, professor, depois eu quero falar com o senhor, vou, está bom, Schirleiton, aí ele terminou de atender a aluna, peguei a Bíblia e fui com ele, aí ele olhou a Bíblia assim, e disse, rapaz, mas é muito linda essa Bíblia, que Bíblia bonita, agora, para um professor de psicologia dizer isso, não é brincadeira não, eu disse para ele assim, professor, lindo mesmo é o que está dentro, é o conteúdo, isso, sim, é que é lindo, peguei um texto, que basicamente eu sei de cor, final lá, de números, capítulo 6, a bênção arônica, e li, a hora que eu li, o homem se desmanchou, derreteu, é o poder da palavra gente, gente, é a Bíblia, é a palavra de Deus, Pedro pregou aquele sermão em cima, da palavra de Deus, da palavra do Senhor, Filipe Vance escreveu um livro, sobre o título, a Bíblia que Jesus lia, qual era a Bíblia que Jesus lia? o Antigo Testamento, então nós precisamos, nos voltar para a Escritura, lermos a Bíblia, e termos a Bíblia aqui, porque a hora que, nós nos vermos diante de algumas situações, sabe o que o Espírito Santo de Deus vai fazer? Ele vai pegar a Bíblia que está no nosso intelecto, e vai trazê-la ao nosso coração, e nós vamos abençoar vidas, e a nossa vida também será abençoada, porque nós também passamos por momentos difíceis, eu fico às vezes pensando, a forma em que Deus cuida de nós, é algo maravilhoso, eu já estou na fase do desapego, desapego, é, essa fase que eu estou, já é do desapego, você já começa a se desapegar, se desapegar, você vê que não tem muita coisa mais por aqui, não, é verdade isso, e aí Deus começa a lhe preparar de uma maneira mais profunda, mais profunda, e precisamos disso, e Ele usa muito a palavra, mas ela já está aqui, agora se você não tem a palavra, o que vai acontecer? O que Deus vai usar? O que o Espírito Santo de Deus vai usar? Ele vai operar no vazio? Não, é preciso, ler a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus, e Deus é tão maravilhoso, tão especial, que uma pessoa que não sabe ler, ela tem maior capacidade de gravar, de assimilar a palavra, então ela pode ouvir bem a palavra, e reter a palavra, eu penso que Pedro foi de uma felicidade tremenda, e por isso o pastor Gilvão, foi que ele pregou aquele baita sermão, e quase três mil almas se converteram naquele dia, e feliz é a pessoa que, em ouvindo a palavra de Deus, a mensagem do reino, abre o coração, e recebe esta palavra, graças a Deus, nós vimos pessoas e mais pessoas hoje aqui, que receberam a palavra, e foram batizadas, isso é uma verdadeira bênção, meu irmão, deixe Deus sacudir a sua vida, Deus quer mexer na sua vida, com a mensagem do reino, ele quer fazer isto, agora para isso você precisa, tirar tempo para ler, a Bíblia em casa, deixe um pouquinho de lado, as novelinhas sem vergonha, da Rede Globo de televisão, é uma imundície isso, se dedique ao Senhor, se dedique a Deus, aquilo que o Senhor tem para você, então, prestem atenção, palavrinha chá, conhecimento, habilidade, e atitude com a palavra, vá para casa pensando, eu preciso de chá, preciso de chá na minha vida, preciso conhecer, a mensagem do reino, preciso ter habilidade, com a mensagem do reino, e preciso, ter atitude, 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 é transmitir, esta mensagem, do reino, então, para ensinar, um chazinho para você, um chazinho, mas de repente, Deus lhe trouxe aqui hoje a noite, de uma forma muito especial, e Deus quer que você, abra o seu coração, e receba, a mensagem do reino, que é a mensagem da vida, a mensagem da transformação, a mensagem da paz, a mensagem, da esperança, a mensagem da mudança, e se você nesta noite, se arrepender dos seus pecados, entendendo o que tem errado, o que tem falhado, que não tem feito, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, e abrir o seu coração, assim como aquelas pessoas, fizeram ali, mediante o sermão de Pedro, que faremos, pois irmãos, e eles então, disseram, arrependam-se, e sejam batizados, arrepende-se dos seus pecados, seja batizado, seja uma pessoa salva, a graça de Deus, vai invadir o seu coração, eu fiz isto, eu estava com 13 anos de idade, de todas as decisões, que eu tomei, foi a mais importante, porque diz respeito, a minha eternidade, com o Senhor, há nesta noite, porventura, qualquer pessoa, que deseja, receber, Cristo no seu coração, e Cristo é o centro, da mensagem do reino, se temos aqui, qualquer pessoa, nesta noite, que deseja entregar, a sua vida a Jesus, recebendo-o, pela fé, nesta hora, a Bíblia diz, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém, se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, antes preparou, para que andássemos nela, tem alguém aqui hoje, que recebe Jesus, que se entrega a Jesus, pode levantar a sua mão, qualquer pessoa, que nesta noite, entende, que precisa, da graça salvadora, do Senhor, e o recebe, no seu coração, hoje é dia aceitável, é tempo de salvação, diz as escrituras, e Jesus disse mais, todo aquele, que me confessar, diante dos homens, eu confessarei, diante de meu Pai, que está nos céus, você deseja, confessar a Jesus, nesta noite, pode levantar a sua mão, a qualquer pessoa, pode levantar a sua mão, a alguém, levante a sua mão, pode levantar a sua mão, qualquer pessoa, levante a sua mão, hoje é tempo aceitável, é dia de salvação, alguém pode levantar a sua mão, e nós estaremos orando, depois por você, qualquer pessoa, que veio aqui, e que precisa de Jesus, que deseja, que a graça, do Senhor, esteja no seu coração, pode levantar a sua mão, ele vai mudar, a sua vida, ele vai mudar, o seu destino, alguém, levante a sua mão, com este gesto, você estará dizendo, eu me entrego a Jesus hoje, eu recebo, eu quero que Jesus, seja o meu Salvador, eu quero que ele, seja o meu Senhor, a qualquer pessoa, pode fazer isso, levante a sua mão, levante a sua mão comigo, alguém aqui, que precisa se reconciliar, com o Senhor, de repente você já participou, de uma igreja, já foi ativo, mas por um motivo, mas por um motivo qualquer, se afastou, está distante, e hoje, quer retornar, quer voltar, quer se reconciliar, pode levantar a sua mão, alguém, nessa condição, que deseja, fazer a sua reconciliação, pode levantar a sua mão, levante a sua mão, alguém, que deseja, se reconciliar, com o Senhor, não há, Deus é o Senhor, o dono da obra, pastor Gilbão, com a palavra, eu quero, convidar você, a voltar aqui amanhã, a 19 horas, se Deus falou, o seu coração hoje, eu espero que amanhã, ele fale muito mais, e se você fez a decisão, e talvez não quis levantar a mão, quando eu fiz a minha decisão, eu também não quis fazer isso, eu não tive coragem, você pode falar comigo, depois do culto, falar com o pastor Chirleito, nós queremos ajudar você, na caminhada cristã, assim como a gente está aqui, ajudando aqueles que vieram, e foram batizados, nós vamos ouvir o coral, e essa música do coral, será o nosso canto final, hoje à noite, e aguardamos vocês, amanhã, às 19 horas. vamos lá, vamos lá, vamos lá,